Olá pessoal, aqui é o Hermano, estou gravando este vídeo no dia 18 de agosto de 2020 Vamos trabalhar com a disciplina de redes e computadores 2 do Clube de Tecnologia e Sistemas para a Internet UTF-PR, Campos Guarapava, Paraná Bom, agora nós continuamos aqui com o protocolo ICMP, já temos uma topologia configurada e endereçada e com a camada 3 toda funcionando, então toda a parte de roteamento e ping aqui já está funcionando exceto a configuração desktop 3 que a gente vai deixar para configurar neste vídeo ou no próximo, vamos ver aqui, eu vou colocar aqui algumas coisas para a gente identificar na nossa topologia Então aqui o nosso endereçamento, vou deixar aqui, a gente quer capturar os seguintes ICMPs, do ping de rede inalcançável, host inalcançável, port inalcançável, tempo de vida excedido e de redirecionamento, então nós vamos pegar esses principais aí que podem nos ajudar a identificar alguns problemas de rede, o ICMP, Internet Control Message Protocol, ou seja, um protocolo de mensagens de controle, servem justamente para a gente analisar ali algum, fazer alguns testes na rede e identificar, por exemplo, algum host que está desconectado ou alguma rede que não foi configurada ou se algum host foi desligado, a gente consegue ali através da rede fazer esses testes com o auxílio desse protocolo. O nosso primeiro passo aqui é fazer identificar o ping, então esse é o nosso objetivo, mas antes disso eu vou desenhar aqui no OpenBoard só para a gente se localizar aqui como que estamos no modelo OSI TCPIP. Dentro do modelo OSI, nós temos aqui as sete camadas, camada física, camada enlace, rede, transporte, sessão, apresentação e aplicação. Então aqui nós temos o ISOOSI, nosso objetivo não é fazer um desenho bonito, é só para a gente ter uma ilustração, só ter um desenho, nós estamos aqui na camada de rede, o protocolo ICMP está localizado na camada de rede. O encapsulamento é o seguinte, nós temos datagrama ICMP, visto que datagrama é camada de rede, então nós temos aqui o datagrama ICMP, que é encapsulado no datagrama IP, que é encapsulado no quadro Ethernet e que é enviado como sinal no meio físico. Então esse aqui é o nosso desenho, então aqui nós temos o datagrama ICMP, cabeçalho ICMP, dados, aí que todo o datagrama ICMP ele é encapsulado no datagrama IP, temos um datagrama encapsulado dentro do outro, né? E aqui nós temos todo o datagrama IP encapsulado em um quadro Ethernet. Esse é o nosso processo de encapsulamento. Então aqui nós temos esse aqui encapsula aqui, e esse aqui todo encapsula aqui, e agora nós temos o que vira bits, né? Em sinal no meio físico, certo? O protocolo ICMP, apesar de ele ser camada de rede e tal, ele precisa de origem e destino, então ele precisa ser encapsulado no IP. E nós vamos analisar agora como funciona aqui o cabeçalho ICMP, o nosso foco está aqui, nós vamos verificar o que acontece aqui, certo? Então esse é o nosso desenho aí do modelo ISOOSE e como funciona o encapsulamento. A gente vai poder verificar esse encapsulamento também usando a ferramenta Wireshark. Então a nossa topologia aqui, ela permite o uso do Wireshark. Já temos aqui os dispositivos já configurados, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar um ping apenas. Vamos desativar um ping que ficou aqui. Vamos deixar nossa topologia mais fácil de visualizar. Desativar aqui também. Aqui está ok. Então essa minha topologia, ela está com a camada 3 já pré-configurada. No vídeo anterior, que foi feito no vídeo anterior. Eu vou fazer um ping aqui do desktop 1 para o desktop 2. É um ping na mesma rede. A vantagem que eu... A vantagem não, a vantagem está no tempo, né? De resposta a esse ping ali, que ele está na mesma rede. Eu vou capturar usando a ferramenta Wireshark. Muito bem. Está aqui. Vou mandar apenas um ping do desktop 1 para o desktop 2. Se eu quiser, eu posso capturar esse ping aqui, ó. TCP Dump, menos NI, ETH0. Eu posso até agora começar a trabalhar com o filtro do TCP Dump. Eu posso colocar que eu quero só visualizar os datagramas ICMP. Coloco ICMP no filtro ali, vai aparecer somente o ping. Vou mandar apenas um ping. Ping, menos C1, 192, 168, ponto 2, ponto 1, ponto 20, perdão. Mandei um ping. Foi recebido com sucesso. E está aqui, ó. Nós sabemos que é o ICMP ECO Request e ICMP ECO Reply. Nós temos dois ICMPs aqui no nosso teste. Nós temos o ECO Request e temos o ECO Reply. ECO Request e ICMP ECO Reply. Será que eu consegui capturar isso aqui no Wireshark? Vamos ver como ficou no Wireshark. O Wireshark apareceu até aqui, ó. Os ARPs adicionais aqui, tudo. OK. O primeiro ICMP que foi enviado é o ECO Ping Request. Se vocês observarem aqui, é o modelo TCP IP ou modelo ISOSE, como preferirem, de ponto cabeça. Ele começa... Se eu pegar aqui a última informação que eu tenho desse modelo de referência, eu consigo ver que o primeiro protocolo que aparece de baixo para cima é o protocolo ICMP. Internet Control Message Protocol. Aqui eu tenho o cabeçalho do datagrama ICMP. Aqui, na sequência, eu tenho o protocolo IP. Ele é encapsulado dentro do IPv4. Cabeçalho de IPv4, a gente já estudou. E aqui em cima eu tenho o Ethernet. Cabeçalho de Ethernet, a gente já estudou também. O frame aqui é só a maneira que ele captura. Porque o Wireshark identifica cada informação que ele captura na rede. Ele consegue agrupar. Ele chama de frame 1, frame 2 e enumera. Essa numeração não faz parte da rede. Ela faz parte do Wireshark que eu estou usando no momento. Tanto que eu tenho quatro pacotes aqui. Então, ele diz que eu tenho o pacote, o frame 1. Tenho o frame 2, que eu posso trabalhar com eles em cada momento. Não tem formatação nenhuma de rede. A formatação de PDUs, Unidade de Dados de Protocolo, começa a partir do protocolo Ethernet. Então, Ethernet, IPv4 e ICMP. Está aqui o que me interessa. É o protocolo ICMP. Eu tenho o cabeçalho ICMP já de imediato. Aqui eu já posso analisar ele e identificar algumas coisas. O que a gente vai verificar em todos eles é o tipo e o código. Então, nós podemos ver aqui que o ICMP type 8, tipo 8 e código 0. É utilizado para EcoRequest. Então, qualquer rede que vocês capturarem um datagrama ICMP trafegando pela rede, tipo 8 e código 0, significa que esse é alguém enviando um ping, alguma estação, algum dispositivo configurado para fazer isso. E o reply, que está no próximo datagrama ICMP, vou abrir aqui no próximo, olha só. O reply é o tipo 0 e o código 0. Então, se eu capturar em qualquer rede o tipo 0 e o código 0, quer dizer que tem alguma estação respondendo algum ping. Por exemplo, se você está sniffando a sua rede lá e está vendo que tem alguém tentando descobrir máquina ligada na sua rede, vai aparecer lá esses tipos de mensagens. O tipo 0, que é o reply, e o tipo 8, que é o echo, que é o request. Quem que determina esses códigos aí? Então, aqui os dois primeiros campos, tipo e código. Aqui eles têm um byte cada um, dá para ver aqui na hexadecimal, né? Aqui é um byte cada um. Quem que determina esses códigos? Isso aqui está determinado em documento RFC, ou a gente pode também procurar no site da IANA. Então, vamos aqui, IANA.org, para ir mais rapidamente eu vou colocar aqui ICMP codes, types, tipos de ICMP. Daí eu vir já na primeira resposta aqui, olha só, IANA.org. E aqui eu já tenho todos os tipos, o tipo 0 é o echo reply, então sempre o tipo 0 vai ser o reply. E o tipo 8 é o echo, que é o echo request. Se eu clicar aqui, eu consigo ver quais são os códigos que são utilizados. Ou seja, o código seria um subtipo ali de, a gente poderia dizer que seria um subtipo de mensagem. Não tem código, com o echo, voltando aqui, o echo reply, também não tem código. Já estão referenciados aqui os documentos RFCs. Olha só, eu posso acessar aqui RFC 792. E aqui no documento RFC 792 eu consigo até obter o cabeçalho. O interessante do ICMP é que dependendo do que você está trabalhando, o cabeçalho pode ser modificado. Então, nos vídeos anteriores aí eu estava comentando que o ping usa 8 bytes do cabeçalho. Realmente, mas tem cabeçalhos aí que podem ter um tamanho diferente. Então tem aqui, por exemplo, como que fica o cabeçalho quando é para avisar que é uma mensagem de destino inalcançável. Próximo é o mensagem de tempo excedido. E assim a gente vai encontrando todos na RFC. Problemas de parâmetros. Destino extinto, né? Perdão, origem foi extinta, foi desativada. Redirecionamento de mensagem, como funciona. Aqui, achei a que eu queria. Está na página 12, né? Não, é a página 12, é a próxima. Página 14, perdão. Página 14 da RFC 792. Eco ou Eco Reply Message. Os dois Eco, eles têm o mesmo tamanho de cabeçalho. Então eu tenho aqui o tipos, que eu uso 1 byte. O código, que eu uso mais 1 byte. O Checksun. O Checksun é a soma de verificação, como a gente já viu lá. Ele é a soma de verificação de todo o teu datagrama ICMP. Certo? Esse Checksun, o cálculo dele é uma soma de verificação, como a gente viu ali no vídeo sobre o protocolo IP. Um identificador, para identificar qual a aplicação. Isso aí pode ser feito no sistema operacional. Ou a própria aplicação lá pode colocar um número de identificação daquele ping que está sendo realizado. E se ele é o primeiro ping, ele é o Sequence Number 1. Começa com 1, o próximo ping é o 2. Isso ajuda ali a saber quantos pacotes foram perdidos ali numa sequência de pings. E também a identificar ali qual que... fazer a média ali de tempo desses... De envio e recebimento dessas mensagens. Então aqui, tipo 8, Eco Message e 0, Eco Reply. Vamos ver essas informações dentro do Wireshark. Então está aqui, um byte para tipo, um byte para código. Dois bytes para o Checksun. Aqui nós temos o identificador em dois formatos. Big End, Little End. O Big End aí, acho que é o mais comum da gente ter. Mais fácil de visualizar. Então eu tenho aqui o identificador é 1046. Possivelmente aí o próximo ping vai ser um número maior que esse aí. Só para identificar o sistema operacional ali, a aplicação deve estar identificando cada sequência de pings aí. Cada sequência de pings ele põe uma identificação. E o Sequence Number é o número 1, olha só. Em Big End, ele é o primeiro ping que a gente enviou na rede. Certo? Agora eu vou mandar dois pings, só para a gente ver três pings na sequência. Vamos ver aqui como que acontece com esses valores aí. Então eu vou mandar aqui, três pings para o 192.181.20. Um, dois, os três deu certo. Foram três Eco Request e três Eco Reply. E estão aqui os três na sequência. Vamos verificar como que fica a identificação e o número de sequência. Então aqui está. Cheque são de todos corretos, quer dizer que deu certo. Então o primeiro ping, sequência, sequência Number 1. Próximo ping, sequência Number 2. O próximo ping, sequência Number 3. Então eu peguei só os Eco Request. O identificador aqui, 1047. O identificador é o mesmo para os três. Por que é o mesmo identificador? Porque aqui a minha aplicação consegue fazer um cálculo em cima de três pacotes. Saber quantos foram transmitidos, quantos foram recebidos. Então ele consegue, através dessa identificação, fazer o cálculo de tempo e o cálculo de quantidade de pacotes recebidos. Certo? Então isso aqui auxilia a minha aplicação a ter essa visualização. Outra coisa interessante aqui, diz em relação ao Round Trip Time. Então o ping me ajuda a ter uma informação do Round Trip Time. Que é o tempo de viagem do meu pacote. O primeiro aqui, o primeiro valor é o mínimo. Ou seja, o menor pacote a viajar aí foi 0,83 milissegundos. Menor que a pacote não, perdão. O menor tempo. O AVG Average é o tempo médio, 132 milissegundos. O tempo máximo foi 212 milissegundos. E aqui o desvio padrão ali é... Move, né? Move, quer dizer, desvio padrão de acordo com... Na verdade ele calcula ali com todos os pacotes que ele conseguiu carregar, de 57 milissegundos. Certo? Então esse aqui é o... Esse é o ping, echo request, echo reply. O que vem na sequência ali no payload é basicamente lixo. Aqui o meu ping Unix aqui, ele manda aqui um... Um timestamp usando... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bytes ali, 8 bytes para avisar o timestamp da estação. Mas é também o restante que ele apresenta como lixo. Pessoal, eu continuo no próximo vídeo. Obrigado pela atenção. Até lá.